No dia mundial humanitário, o governo brasileiro lança campanha para incentivar o acolhimento aos refugiados. E mais, o Ministério da Saúde quer garantir atendimento da população de rua no SUS. Veja também, Banco do Brasil vai incentivar setor automotivo. Linhas de crédito podem passar de 3 bilhões de reais. E ainda nessa edição. Parceria Brasil-Alemanha. Quase 200 milhões de reais vão ser investidos em unidades de conservação ambiental e na regularização de imóveis rurais. Primeira estação de bombeamento de água do Rio São Francisco vai ser entregue na sexta-feira. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No dia mundial humanitário criado pelas Nações Unidas, o Brasil faz um alerta. É preciso ajudar quem teve de deixar o país de origem para fugir de guerras, perseguições políticas e religiosas ou por causa de desastres naturais como terremotos. O Ministério da Justiça divulgou hoje novos dados sobre refugiados no Brasil. Também foi lançada uma campanha de conscientização sobre o tema. O número de refugiados no mundo bateu recorde desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2014, segundo a ONU, quase 20 milhões de pessoas tiveram que deixar o país de origem, fugindo de guerras civis, conflitos armados e perseguições por motivos políticos e religiosos, por exemplo. Só no Brasil, hoje são 8.400 refugiados e mais de 12.600 pedidos em análise. Os dados do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça revelam que a maior parte vem da Síria, da Angola, da Colômbia e da República Democrática do Congo. Por lei, o Brasil oferece proteção a essas pessoas e garante o documento de identidade civil e trabalhista, com permissão para utilizar os serviços públicos de saúde e educação. E para sensibilizar os brasileiros sobre o compromisso do país com o atendimento aos refugiados, o Ministério da Justiça lançou uma campanha nas redes sociais. Nós vamos trabalhar com 18 mensagens e conceitos que trabalharão tanto legendas explicativas como depoimentos verídicos de refugiados sobre a situação que viveram em outros países, como a situação que hoje vivem no Brasil. Uma campanha que vai se dar ao longo de um mês pela internet e também vai ser complementada por uma campanha via Twitter, que é uma campanha inspiradora que a ONU lançou, que é a chamada Compartilhe Humanidade. Para o ministro da Justiça, é preciso vencer preconceitos para acolher os refugiados. Nós cada vez mais pretendemos acolher aqueles que são perseguidos no mundo, através de um julgamento justo da sua permanência no país e fazer com que possam viver com dignidade e sem preconceitos. Esse é um esforço do governo brasileiro que marcha em conjunto com o esforço de sentimento humanitário que hoje as principais entidades internacionais pretendem colocar em todo o planeta. No evento que homenageou os agentes humanitários pelo mundo, também foi anunciada uma série de medidas para ampliar a capacidade de atendimento do Conari. O comitê responsável por julgar todos os pedidos de refúgio no Brasil vai contar com novas unidades de atendimento nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, além de receber um reforço de quase 40 funcionários, além de consultores da ONU. Não tem como poder responder a esse grande desafio sem ter um fortalecimento grande da estrutura e a capacidade do Conari, mas também de se descentralizar, até porque os refugiados estão espalhados ao longo do país. Para conhecer a campanha no Twitter, basta acessar a hashtag Refugiados ou a hashtag Compartilhe Humanidade. Os conflitos políticos e religiosos são alguns dos motivos que levam as pessoas a deixarem o seu país de origem. Nós vamos acompanhar hoje a história de uma refugiada que veio do Congo para o Brasil. Onde quer que vá, Mireille leva na memória a violência que presenciou em seu país natal, a República Democrática do Congo, na África. Por causa de diferenças políticas, um grupo de rebeldes armados invadiu a casa da família. A tia dela foi violentada. Eu estava indo na minha casa, mas eu entendi de longe as pessoas que estavam chorando, que estavam falando, não fazia isso. Mas eu entendi, mas minha tia que estava chorando, não fazia isso. Seguindo os passos de uma irmã, Mireille usou todo o dinheiro que tinha para comprar uma passagem de avião para o Brasil. Eu penso também em morar aqui, porque lá no meu país não pode voltar agora, hoje não pode, porque até agora tem guerra. O governo brasileiro recebe e protege refugiados do mundo inteiro, garantindo a eles documentos de identidade e carteira de trabalho, para que possam recomeçar a vida no território brasileiro. Para isso, é preciso que o refugiado solicite o reconhecimento legal da sua situação junto à Polícia Federal. O procedimento é gratuito e não exige a presença de advogado. Foi o que Mireille fez com o apoio da Caritas, instituição da Igreja Católica, que atua em parceria com o Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, ligado ao Ministério da Justiça. É o CONARE que decide se um imigrante pode ser considerado refugiado e ganhar visto de residente no Brasil. Um refugiado, diferente do imigrante econômico, é toda pessoa que precisa sair do seu país por um fundado temor de perseguição. Então são pessoas que precisam deixar o seu país para salvar a própria vida. Depois de passar por entrevistas com o governo brasileiro, Mireille agora espera o resultado do processo. Enquanto isso, trabalha como tradutora, ajudando outros refugiados. A irmã de Mireille, Mimi, está há mais tempo no Brasil, um ano e meio, e trabalha em um restaurante de Copacabana. Faz uma semana que conseguiu o Registro Nacional de Estrangeiro. Com muita emoção, ela lembra da família que teve que deixar para trás e comemora. Agora, vai poder pedir a vinda dos filhos e do marido. Eu tenho muito alegre, muito feliz, muito feliz, muito, 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 muito. Porque agora vou ver minha filha aqui no Brasil, meu marido aqui, viu? O satélite brasileiro de pequeno porte Serpens já está no espaço. Ele está a bordo de uma cápsula japonesa lançada hoje. A cápsula, que também transporta suprimentos e material de pesquisa, chega à Estação Espacial Internacional na próxima segunda-feira. O satélite é o primeiro projeto do sistema espacial para a realização de pesquisa e experimentos com nanossatélites. Ele foi criado pela Agência Espacial Brasileira, junto com universidades federais. Também integram o projeto, universidades dos Estados Unidos, da Espanha e da Itália. Assim como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil também firmou um convênio para incentivar o setor automotivo. Os recursos destinados às linhas de crédito podem chegar a mais de 3 bilhões de reais. O objetivo é dar apoio financeiro e comercial às cadeias produtivas do setor automotivo, bem como aos segmentos de máquinas e implementos agrícolas, além de caminhões. Na assinatura desses convênios, nós estamos reduzindo o risco para o financiamento aos fornecedores da cadeia automotiva. E, de outro lado, nós estamos estimulando o investidor de bens de capital, que são as máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias, caminhões utilitários, também a ter uma redução do seu custo de financiamento, principalmente através do encurtamento do prazo de aprovação da operação. Então, são medidas que eu acredito fortemente que poderão ajudar a reverter esse momento de dificuldade. O sistema de convênio vai funcionar antecipando às empresas fornecedoras da indústria automobilística os valores, que seriam recebidos pelas possíveis encomendas realizadas. Nesta primeira etapa, os acordos envolverão 26 empresas do setor. A estimativa é de que, até o final de 2015, o Banco do Brasil antecipe recursos de mais de 3 bilhões de reais. Nesta forma de financiamento, é que uma empresa maior, pode ser uma montadora ou um sistemista, se responsabiliza, entre aspas, pelo crédito que vai ser dado a ela, pequena empresa. Então, com isso, nós imaginamos que, se a empresa já tem algum crédito, com o aval do sistema ou da montadora, esse custo do crédito vai baixar. Se ela não tem crédito nenhum, ela tem acesso a um crédito, desde que ela tenha uma ordem de compra e o aval de quem está comprando. Com a futura ampliação de acordos, o Banco do Brasil pretende alcançar 500 grupos em diversas cadeias produtivas, a exemplo das cooperativas, de incorporadoras e de grandes empresas exportadoras. Isso é muito importante, porque neste momento em que você tem uma diminuição de encomendas, essas empresas precisam de um fôlego, elas precisam de ganhar tempo até as encomendas voltarem às situações de normalidade. E quando eu transfiro esse risco para as empresas maiores, que normalmente são mais capitalizadas e têm condição de absorver isso, eu retiro aquela pressão da empresa de, muitas vezes, não conseguir esse crédito. E hoje, no Rio de Janeiro, durante o Encontro Nacional de Comércio Exterior, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, afirmou que o apoio dos bancos públicos para o setor automotivo não apresenta riscos financeiros. É uma operação mais comercial, no qual a gente apoia os fornecedores usando o próprio valor de qualidade de crédito das montadoras. Então, eu acho que é um arranjo que não tem maiores riscos, não compromete o ajuste, é uma operação de mercado, é uma operação que, na verdade, evidentemente, pressupõe o compromisso de contratos das montadoras. É uma coisa absolutamente normal que se faz, que você vê, quando você é fornecedor para uma empresa grande, você pode usar recebíveis, você pode usar a garantia que a empresa grande dá daquele contrato para melhorar a sua qualidade de crédito. É isso, é um arranjo perfeitamente comercial. E ainda durante o encontro, o ministro da Fazenda falou sobre o projeto de lei que altera o reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovado nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados. De acordo com o texto, os depósitos vão ser reajustados pelo mesmo índice da poupança, que é TR mais 6% ao ano. O texto altera também os descontos do FGTS em parcelas do Minha Casa Minha Vida. Agora, a proposta segue para tramitação no Senado. O importante é que não venha a causar qualquer fragilidade no fundo. Obviamente, como a gente tem observado, tem que fazer um equilíbrio entre o desejo de se poder pagar mais, e ter capacidade do fundo alcançar os seus objetivos para os próprios trabalhadores. Joaquim Levy também defendeu as reformas do PIS e da COFINS. Para o ministro, elas são necessárias para que a economia avance. A gente não está fazendo essa reforma para aumentar a carga tributária, e muito menos ia querer fazer com um ardil. Então, o que a gente quer fazer é o que a gente está dizendo, o que a gente quer fazer. Simplificar a vida das empresas, tornar a vida delas mais fácil, para eles poderem se dedicar naquilo que elas são boas. A empresa existe para produzir, para dar emprego, para criar riqueza. O Brasil vai ensinar outros países a promover oportunidades para a agricultura familiar e garantir alimentos para pessoas em situação de risco. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai atuar como consultora para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Esse memorando de atendimento aqui hoje assinado faz com que o Brasil também possa participar do treinamento e capacitação de outros países, principalmente países africanos de língua portuguesa, do know-how que a Conab tem no programa de aquisição de alimentos. Por isso que para a Conab foi muito importante a assinatura desse memorando aqui hoje, porque ele traz uma nova realidade para a empresa no que se refere à gestão desse importante programa para o Brasil e agora começa a ganhar força para o mundo. No Dia Nacional de Luta da Pessoa em Situação de Rua, foi lançada uma campanha para promover a saúde dessa população. A iniciativa é do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Valorizar a saúde como um direito humano de cidadania e ressaltar que moradores de rua têm o direito de serem atendidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS. A campanha Políticas de Equidade vai divulgar que todos devem ser atendidos, independentemente de suas roupas, de suas condições de higiene e de ter feito uso de álcool ou drogas. Também vai informar que não é necessário documentação nem endereço para adquirir o cartão do SUS. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, explica como funciona o atendimento. Essa campanha procura mobilizar trabalhadores da saúde, gestores, a própria comunidade e a própria população de rua no sentido de que o acesso a serviços de saúde é um direito para além do consultório na rua, já presente em muitas cidades, ir à UPA, à unidade básica de saúde, ao hospital, à Santa Casa, aquele local que é necessário para cuidar do seu problema, independente de qual venha a ser esse problema, se é um problema clínico, se é um problema psiquiátrico, se é um problema cirúrgico, é uma responsabilidade daqueles que cuidam. A população em situação de rua é caracterizada como um grupo de pessoas que possuem em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, que habita espaços públicos como ruas, praças e viadutos e, ocasionalmente, utiliza abrigos e albergues para passar a noite. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estimam que há 50 mil adultos e 24 mil crianças e adolescentes morando nas ruas de cidades brasileiras. Essa população é composta predominantemente por homens negros que exercem alguma atividade remunerada. Entre os principais motivos que os levaram a sair de casa estão o alcoolismo, as drogas, o desemprego e os conflitos familiares. A campanha complementa a atuação de outras políticas públicas do governo federal, como o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Os Centros POP são unidades de atendimento especializado à população que vive nas ruas. Eles contam com assistentes sociais e ambientes onde os frequentadores podem se alimentar e fazer sua higiene pessoal. Cada unidade funciona no mínimo cinco dias por semana, durante oito horas por dia. Richardson é morador de rua, mas com a assistência dos profissionais do Centro POP, ele começou a frequentar a escola e vai fazer o Enem no final do ano. Antes de eu conhecer o POP, eu ficava na rua, tipo vazio, sem nenhuma ocupação. Eu concluí o meu fundamental, aí hoje já estou fazendo o ensino médio, que é o primeiro ano, e vou fazer o Enem também. O governo federal mantém 282 Centros POP em 246 municípios e atende cerca de 240 mil pessoas por ano. Entre 2013 e 2015, os centros receberam investimentos de quase 54 milhões de reais. O secretário adjunto de Políticas e Direitos Humanos, Raimel Rezende, define a importância de se articular diferentes políticas sociais. Porque um dos principais objetivos do dia de hoje foi chamar os parceiros na responsabilidade, para que trabalhemos juntos, né, numa rede articulada para prestar o serviço de maneira adequada. Outra ação importante que o Ministério da Saúde tem desenvolvido para ampliar o acesso da população ao SUS é o consultório na rua. Hoje são 144 equipes em 83 municípios. A presidenta Dilma Rousseff esteve reunida na tarde de hoje com ministros e empresários para tratar sobre, tratar da visita da chanceler alemã Angela Merkel. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Isabela. Essa reunião foi com dirigentes de empresas brasileiras, que têm maior presença no mercado europeu e também maior interesse no mercado alemão. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, que conversou com a imprensa depois dessa reunião, todos esses empresários brasileiros reconheceram a importância da Alemanha como um fator, um parceiro estratégico. E ele disse que é fundamental, antes de encontros de governos, como esse de Brasil e Alemanha, essa conversa com os empresários para ouvir o setor privado. Há uma compreensão de que a Alemanha pode sim ter um grande interesse no plano de concessões na área de infraestrutura que o Brasil está realizando. E nós identificamos algumas áreas como ferrovia, como portos, como áreas que podem interessar a investidores alemãs e a empresas alemãs. E logo mais, a presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio da Alvorada a chanceler alemã para um jantar de trabalho. Durante essa quinta-feira, a presidenta Dilma e a chanceler Angela Merkel vão se reunir aqui no Palácio do Planalto para tratar de diversos temas, como economia, meio ambiente e cooperação. Serão realizadas ainda mais de 20 reuniões entre ministros brasileiros e alemães para tratar desses assuntos. Isabela. Tá certo, Priscila Machado. Muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. E quase 200 milhões de reais vão ser investidos em unidades de conservação ambiental e na regularização de imóveis rurais. Os recursos fazem parte de acordos de cooperação assinados hoje entre o Brasil e a Alemanha. A assinatura dos acordos aconteceu durante a Conferência Florestas, Clima e Biodiversidade em Brasília. Uma das iniciativas prevê a destinação de 84 milhões de reais para a regularização ambiental de imóveis rurais na Amazônia e em áreas de transição para o Cerrado. Outro programa beneficiado é o de conservação de florestas tropicais. Vão ser 116 milhões de reais para assegurar o financiamento sustentável de áreas protegidas. E o Fundo Amazônia vai receber 14,6 milhões de reais em uma parceria da Alemanha com a Noruega. Criado em 2008, o fundo capta investimentos não reembolsáveis para combater o desmatamento e permitir o uso sustentável da Amazônia. Você tem que substituir, tirar a ilegalidade associada ao desmatamento ilegal da Amazônia, que hoje, conforme a própria Polícia Federal sinaliza, é um combate ao crime organizado, e substituir por atividades econômicas sustentáveis, inclusivas do ponto de vista social, que viabilize para o produtor rural plantar floresta uma oportunidade de geração de renda também e de proteção do meio ambiente. A primeira estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco está concluída. A obra vai ser entregue à população nesta sexta-feira. Os detalhes do projeto foram apresentados hoje aqui em Brasília. Os testes na estação de bombeamento começaram no dia 7 de agosto, no município de Cabrobó, em Pernambuco. A estação possui dois conjuntos de motobombas, que têm capacidade de elevar a água a 36 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares. Nesta etapa, com as duas bombas em pleno funcionamento, a água do São Francisco vai percorrer 46 quilômetros, até a barragem de Terra Nova. A obra vai ser entregue nesta sexta-feira. A reservação de água no estado de Pernambuco, hoje é de cerca de 13 a 15% da capacidade de ter de reserva. Então, nós temos uma expectativa difícil, nós temos uma situação hoje de redução da reservação da água e nós estamos trabalhando fortemente para entregar, a partir de sexta-feira, a obra da transposição do Rio São Francisco, também, para os próximos meses, entregarmos etapas e quilômetros no eixo leste e no eixo norte. O projeto de integração do Rio São Francisco possui 477 quilômetros de extensão em dois eixos de transferência de água. O eixo norte terá 260 quilômetros e o leste, 217. A integração do Rio deve levar água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios, nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. De acordo com o ministro da Integração Nacional, quase 78% da obra já foram executados. A obra está andando cerca de 1,2% ao mês, cuja nossa expectativa a se manter nesse ritmo, a obra tem condições de terminar em dezembro de 2016 ou logo no início de 2017. O projeto de integração prevê ainda ações de revitalização do Rio São Francisco. O Rio São Francisco acaba nascendo no estado de Minas Gerais, passa pelos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e tem ali uma ação de revitalização aprovada no PAC, que contempla ainda alguns outros estados com outras ações de saneamento, ações de revitalização de matas ciliares, preservação e revitalização de nascentes, nós temos também o combate à erosão através também das matas ciliares. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.